Olha, o Brasil faz um grande amistoso, portanto amanhã às 6 horas da tarde ou 6 horas da noite como queiram contra a equipe do Marrocos e o Brasil fez seus treinos ao longo dessa semana uma seleção brasileira diferente, praticamente renovada, com um novo técnico praticamente tomando conta da seleção o Ramos, portanto, vem cuidando dos jogadores que ele convocou para ser o primeiro amistoso lembrando que a seleção brasileira tinha duas datas FIFA e optou por fazer apenas a utilização de uma delas Ramon Menezes é o técnico e a gente ouve aqui no JR23 o Rony que falou esses dias agora sobre a sua ida para a seleção brasileira e como tem sido os trabalhos com o novo técnico da seleção e essa oportunidade que ele está tendo de estar na seleção do Brasil vamos ouvi-lo aqui no JR23 Quando eu cheguei, a gente teve muito pouco tempo de conversa, sim, mas eu acredito que quando ele me convocou ele sabe o que eu venho fazendo no Palmeiras, sabe a exposição que eu venho fazendo, independente da posição que eu faça eu procuro dar o meu melhor dentro de campo e eu acredito que isso é o mais importante não você escolher a posição que você quer jogar, mas sim o que o treinador decidir, você está ali preparado para fazer então, fico feliz pela oportunidade que o professor Ramon me deu e espero contribuir dentro de campo e realmente fazer o que eu amo fazer, que é a gente jogar futebol Está aí, portanto, ele, grande Rony, um dos maiores atletas do futebol brasileiro no país na atualidade também, acho que os que estão no exterior, está jogando muito no Palmeiras convocado para a seleção, vai estar aí nesse time que vai fazer esse amistoso com o time que ficou na quarta posição do Mundial da FIFA, Copa do Mundo, que é claro, o Marrocos 진ário que manda, boa carreira não é,ि é muito mais que eu estava ali, a gente está aí, vocês também estão nesse campo re Pinheiro, tu